Vamos saber com a Patrícia Piaça qual que é a situação agora, como que foi a situação ontem, Pathy? Provavelmente por muitos pontos da cidade ainda devem ter árvores caídas, né? Pois eu acabei de atualizar essa informação, Manu, porque a Comergue, ela demora um tempinho pra poder ter esse balanço, né? Foram 22 quedas de árvores só ontem, na chuva de ontem. Quarta-feira foram registradas 33 árvores, né, que acabaram caindo durante todo o mês de janeiro. Já são mais de 140 árvores. O ano passado inteiro, ano mais de 2 mil árvores, 2.177. É um número bem expressivo. A gente tá aqui com o Alisson Borges, presidente da Comergue, pra falar com a gente, né, sobre esse trabalho. Hoje ainda tem via obstruída, já tá tudo liberado. Como que tá a situação? Como que é feito esse trabalho de retirada pra evitar, né, transtornos aí, principalmente aos motoristas? Bom dia. Bom dia a você, bom dia Manuela, bom dia a todos que estão nos assistindo. Na verdade, não existem vias impedidas por conta de quedas de árvores. Nós fizemos um trabalho muito grande pra fazer a retirada e até a extirpação de algumas que quebraram, nós tivemos que extirpar. Esse trabalho é feito durante todo o ano. Nós fizemos um trabalho preventivo de poda pra que não aconteçam as quedas. Existem também processos que são abertos na ama e a ama nos encaminha com laudo, nos autorizando a fazer a extirpação de árvores. Mas como nós sabemos, o período chuvoso vem com muitos ventos fortes e até as árvores saudáveis acabam caindo, aumentando aí o trabalho da comuna. Temos mais previsão de temporais pela frente. A gente tá nesse período ainda de chuva intensa, né? As equipes devem ser reforçadas, já tem um planejamento pra atender essas ocorrências? Nós temos um planejamento, esse planejamento é feito para o longo do ano, como eu disse, para as podas preventivas e também para os casos emergenciais que nós já sabemos o período que vai acontecer. Então, na verdade, quando chove, nós já ficamos esperando aí o que aconteça. Mas nós estamos preparados, caso aconteçam as quedas aí, a Comurgo vai prontamente fazer a retirada. Sobre os jamelões, são sempre problemáticos nesse período, a gente ainda tem muitos pés por toda a cidade, né? Como tá a situação dos jamelões hoje? Os jamelões é um problema por toda a Goiânia, tem alguns bairros que tem uma maior incidência, que é o Parque Amazônia, nós fizemos lá no Guanabara também. Enfim, nós temos um trabalho em parceria também com a AMA. A AMA está fazendo laudos com autorizações para que a Comurgo possa fazer a retirada dos jamelões. Nós, quando vamos fazer a retirada, pelo menos dois anos antes, a gente planta novas espécies nos locais para que quando a extirpação for autorizada, já tenha ali árvores com porte de dois a três metros de altura. Quando tem uma queda de árvore, por exemplo, na porta da minha casa, o que eu devo fazer? Já chamo diretamente a Comurgo e qual o canal? Caiu a árvore, pode chamar direto a Comurgo. Nós temos o telefone 3524-8555. Nós temos o Instagram da Comurgo, que é Comurgo Jim. E também um aplicativo da Prefeitura, que é Goiânia, Prefeitura, 24 horas. A pessoa pode entrar e fazer a solicitação do serviço, que nós prontamente iremos lá fazer a retirada. O que acontece com essas árvores que são recolhidas? Todas são descartadas ou não? Algumas têm algum destino específico ali? Nós encaminhamos as árvores para o aterro sanitário. Lá no aterro sanitário é feita uma triagem dessas árvores. A galhada, nós encaminhamos para fazer a compostagem. Elas são trituradas e encaminhadas para fazer a compostagem. E as árvores de grande porte, as árvores que nos autorizam a fazer um trabalho com elas, nós fazemos mesas, nós fazemos bancos e são aplicados aí nas praças. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Manu, tá aí, né? O período chuvoso, ele continua. A gente, inclusive, traz o alerta para quando começar a chover, tiver temporal ali, não se abrigue embaixo de árvores. Esse é um alerta que o Corpo de Bombeiros sempre traz, pelo risco de descarga elétrica ali provocada pela chuva, também pelo risco de queda de árvore, né? Você pode se abrigar, às vezes, dentro do carro, embaixo de uma árvore, pode ser um risco. Então, a gente reforça esse alerta também, porque os temporais ainda estão por aí. A gente ainda está nesse período de chuva intensa. Manu? As típicas chuvas de verão, né, Paty? Que são rápidas e normalmente bem intensas.